Música Timorão Sira precisa estudar uma casa de inglês no NBL rola parte e no mundo internacional. Música Sim, língua inglesa é importante. Importante é a diplomacia, importante é o comércio, importante é o comércio, 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 é o comércio e é o comércio. O jovem Timorão é o jeito de aprender a línguas, aprender a línguas facilmente. A China, a Coreia é o comércio, o jovem é o Timorão para estudar a China. A Coreia é o comércio, a língua espanhola, o Timorão se aprende. José Rambozor Tahatutan, no dar certo estado, nem a parte de optimismo no garante catac, no futuro é o estado nascento membro ASEAN-Sira, Timor-Leste, nós temos que ter uma parte de conhecimento com a língua. A Coreia é o Timorão, o Leste, o Lima e o Sanulão. A Ásia é a poliglota, as línguas são as línguas, mas o Timorão. Ele pagou os problemas com a língua as línguas em Frederica. agou o esforço de Liutão e da Lima e da Sanulão. O Timorão foi a poliglota com a nossa conhecência. Nos anos, o inglês, o inglês é importante. Mas por isso, eu já na Coreia estudiamos a Coreia, Estuda japonês, estuda mandarim, estuda árabe, estuda alemão, colhia línguas baragliú de agliutão.